E aí rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo aí, cara, falando sobre o corrupião arrancando a própria pena O que acontece, cara? O inscrito do canal me mandou um vídeo, tá? No Instagram E eu vi que ele realmente, cara, tá literalmente pegando e arrancando as penas O que acontece, cara? Pode ser vários motivos, tá? Pra ele tá arrancando as penas Por exemplo, tá? Ele pode estar estressado porque às vezes não tá passeando, tá muito tempo em um lugar só E isso começa com o tempo, ele fica entediado, fica enjoado Então tem que movimentar a ave também, cara, pra poder distrair ela também Senão ela realmente começa a arrancar a pena, tá? E o corrupião, depois que ele é criado em cativeiro, ele tem o costume de querer brincar com o dono, tá? Então se você não dá muita atenção pra ele, tá? Às vezes é normal ele procurar alguma coisa pra distrair ele Alguns ficam jogando a comida fora, alguns ficam jogando a vasilhinha fora, tá? Pra ele poder brincar e se distrair, entendeu? Aí às vezes o outro acaba pegando o mau costume de arrancar as próprias penas, tá? Outra coisa que pode ser é falta de calço, tá? Às vezes ele tá querendo entrar em muda, precisa entrar em muda, tá? Mas não tem calço no organismo, não tem os sais minerais, não tem as vitaminas Que ele precisa pra entrar em muda, então o corpo dele começa a pedir isso Ele começa a arrancar as próprias penas, porque na base das penas, tá? Tem calço, tem sais minerais, então dali ele começa a comer a própria pena Pra poder repor o que ele tá precisando, tá? Então é interessante você sempre manter uma coisa na gaiola que vai ajudar a distrair ele O ninho, tá? Aquele ninho tubo, tá? Aquela que não é ninho, na verdade é uma casinha pra ele dormir Aquilo ali também ajuda a distrair ele, tá? Você pode botar o osso de cima também, é muito bom também Que vai ajudar a suprir calço nele Ele vai amolar o bico, vai distrair ele brincando com aquilo ali, beliscando, entendeu? Você pode também deixar sempre na gaiola uma areia, calcária, um grit mineral, tá? Casca de ostra, areia calcária com carvão ativado Hoje em dia no mercado tem muito esse tipo de coisa, cara Não pode deixar faltar na gaiola, tá? Porque isso evita também que você fique suplementando com remédio, tá? Agora, quando ele já tá nesse ponto, tá? Até você fornecer a areia calcária e a areia calcária começar a reagir no corpo dele Até o osso de cima também vai demorar um pouco Então o remédio sintético vai ajudar mais você nesse quesito, tá? Então você pode entrar com o remédio apropriado para a muda, tá? Porque o remédio apropriado para a muda já tem todas as vitaminas, sais minerais Que o pássaro tá precisando pra repor as penas Pra poder fazer uma muda sadia, tá? Então você pode entrar com uma suplementação pra ele, tá? Outra coisa, rapaziada, que vai ajudar também Forneça açúcar de uva ou néctar de beija-flor pra ele, tá? E isso vai ajudar ele a se acalmar Aliviar um pouco o estresse, tá? Mas isso tudo, rapaziada, tem que vir junto com o manejo, tá? Tira ele do prego um pouco Dá um banhinho de sol a ele Dá uma atenção pra ele Tenta brincar um pouco mais com ele Tira ele daquela mesmice Daquele, sabe? Tenta colocar ele num local diferente Tenta dar um passeio com ele Que isso também ajuda o psicológico dele Pra ele parar de ficar puxando pena, beleza, rapaziada? Outra coisa, rapaziada, que vai ajudar muito também Nessa hora também, tá? Tente fornecer com mais frequência pra ele, tá? Uma verdura, um legume, tá? Pra poder repor as vitaminas no organismo dele, tá? Porque, às vezes, ele fica só na ração Muita gente acha que a ração é a revolução Que não dá mais nada pro animal, não, cara Só tem que dar coisas naturais, tá? Que, ó, pepino, giló, miro verde Couve, almeirão, esse tipo de coisa São ricos em vitaminas, tá? E isso vai ajudar muito no organismo dele, tá? Outra Corrupião, tente manter uma frequência de... É... De tenebro, inseto vivo pra ele também Que isso ajuda muito no organismo do pássaro também E ajuda a distrair ele também, tá? É o agrado que você dá pra ele É um petisco, sabe? Então sempre tente manter esse tipo de coisa, sabe? Uma variação de fruta também Esse tipo de coisa na gaiola Toda vez que chegar na gaiola Você leva um agrado pra ele Que isso também ajuda a melhorar o moral dele também E evitar que ele faça esse tipo de coisa, beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se esse vídeo te ajudou Comenta, compartilha Deixa o like pra ajudar o canal Valeu, falou E é nóis